Sente a pressão do solinho do vaqueiro E de tanto sonhar se realizou no paredão O vaqueirinho estourou, olha chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho, vestido capa louca A pegada é assim, chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho, vestido capa louca A pegada é assim, olha com seu cavalo bom Ele derruba boi na pista e a vaqueira Mãe se anima gritando, valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi O vaqueirinho é capa louca, segura Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu meu parceiro, o caixa da paredinha CDP Olhou, menino Paredão ao som Desde pequeno, meu sonho é ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro que dado não é documento Saia da frente eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho No estilo capa louca, a pegada é assim Chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho No estilo capa louca, a pegada é assim Olha com seu cavalo bom, ele derruba Boa boi na pista e a vaqueira Mãe se anima gritando valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi O vaqueirinho é capa louca, segura valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Sente a pressão do solinho do vaqueirinho Raca, trampa que o seu mano volta, menino A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mais coisa é quem vai pegar O tu é grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai É show papai É show papai Vai escolher quem vai pegar o tu é grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo vai, e monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tu é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa, a mão entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta